Olá! Seja bem-vindo à Maratona PF e PRF. Serão nove dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. O Logos Concursos está há 23 anos trabalhando intensamente pelo sucesso de seus alunos. E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de Direito Constitucional com o professor Christian. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Christian Davidson e estamos aqui hoje para falar especialmente para você que está aí se preparando, que almeja um cargo na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária Federal. Cargo aí muito cobiçado, concurso muito concorrido e você não pode perder tempo. Você precisa começar a sua preparação o quanto antes. E nós estamos aqui para ajudar você nesse caminho até a aprovação, ok? Nós vamos falar aqui hoje nessa aula sobre Direito Constitucional, ok? Trouxemos aqui 20 questões de concursos da área policial, de concursos anteriores, concursos feitos pela Banca Sebrasp, que é mais conhecido como CESP. Embora tenha mudado o nome para Sebrasp, o nome CESP foi tão forte que ainda é falado por muita gente. Mas é bom que nós já nos acostumemos com o nome novo da banca, que já não é nem tão novo assim, ok? Então, trouxemos para vocês aqui 20 questões da Banca Sebrasp de concursos da área policial realizados nos últimos anos, ok? E veja bem, nós trouxemos aqui essas questões todas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais. O famoso artigo 5º da Constituição da República, que em termos de direito constitucional, acho que podemos afirmar que talvez seja a parte mais cobrada em concurso. Muitos concursos, até mesmo de nível médio, que cobram noções de direito constitucional, cobram o artigo 5º. Então, trouxemos para vocês aqui hoje, essas questões que abordam diversos assuntos previstos no artigo 5º. A cada questão que nós formos trabalhando aqui, vamos ver o dispositivo constitucional que traz a resposta a essa questão, certo? As questões são nesse molde, nesse modelo certo ou errado, ok? Que é bastante utilizado pela Banca Sebrasp, para realmente, para que você já possa se habituar a realizar questões desta banca. E assim, te auxiliar aí na preparação para esse concurso público tão cobiçado, tão concorrido no Brasil. Tudo bem, pessoal? Vamos começar então, ó. A primeira questão, vejam bem, ele foi de 2019, ó, do ano passado e foi justamente para concurso da PRF, da Banca Sebrasp, certo? Vamos lá, ó, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Veja bem, nessa questão, o examinador queria que o candidato conhecesse dois incisos do artigo 5º da Constituição, que são muito cobrados. Aliás, o artigo 5º todo é muito cobrado, né? Em concurso já dissemos isso aqui e vamos reafirmar. Mas nessa questão especificamente, o candidato deveria conhecer esses dois incisos. Volta comigo para o slide aqui, ó. Um deles é o inciso 63 e o outro, o 64 do artigo 5º. Perceba que o examinador aqui, que a banca, ela até teve esse cuidado de pegar dois incisos, um em seguida do outro, ok? Então, vamos lá, ó, o 63 fala assim, O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Justamente o direito ao silêncio falado aqui na questão, sendo-lhe assegurado assistência da família e de advogado. Aí vem o inciso seguinte e fala, O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Justamente isso, ó, direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão. Então, esta questão está certa. Vamos marcar aqui, gabarito, certo. Perceberam? A banca Sebrasp, geralmente, é uma banca temida dos concurseiros. Mas, na verdade, se você tiver um conhecimento, né, se você tiver conseguido memorizar a letra da Constituição ou das leis e estiver antenado nos entendimentos do STF e do STJ, você consegue fazer uma excelente prova dessa banca. Nós vamos ver, trouxemos também algumas questões que cobram, às vezes, a banca Sebrasp gosta também de súmulas do STF, do STJ, gosta de jurisprudência do STF, do STJ. Agora, veja comigo, essa questão é uma questão fácil. Qualquer pessoa que tenha lido o artigo 5º de forma tranquila, né, com afinco ali, que tenha conseguido memorizar essa regra, responderia facilmente essa questão. Então, é mais um estímulo, mais um incentivo para você não ficar com medo. Muito candidato tem medo da prova. Você precisa perder esse medo, o medo de fazer prova. Porque o medo de fazer prova também é um fator que atrapalha a preparação do concurseiro. E como você perde o medo de fazer prova? Exatamente realizando questões, de preferência, questões da banca, que será responsável por realizar o seu concurso. Ok? Fica essa dica para vocês, então. E vamos seguir aqui, ó. Segunda questão, ó. Foi uma prova aplicada em 2018 pela banca Sebrasp para delegado de polícia do estado de Sergipe. Veja que é um cargo concorrido, né? Delegado de polícia. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Aqui vamos ver a malícia do examinador, a malícia da banca. Em princípio, essa questão parece certa. Agora, vamos lá para o dispositivo constitucional de onde ela foi retirada. Ó, é o inciso 62 do artigo 5º, que fala assim, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Veja a malícia do examinador, ó. Ele trocou a expressão imediatamente pela expressão em até 24 horas, que está equivocada, certo? Essa questão, então, está errada. Gabarito errado. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa que eu sempre falo aqui. É o apego aos detalhes. Você tem que aprender a achar em cada artigo, em cada inciso, a linha, parágrafo, as palavras-chave, que... E você tem que antever o que o examinador pode fazer ali. Porque o examinador gosta de jogar com as palavras. Ele troca expressões, ele troca números, porcentagens, frações. Ele gosta de fazer isso para confundir o candidato. Perceba que é uma diferença muito sutil. Ele trocou imediatamente em até 24 horas. Mas o candidato que já está antenado, que já memorizou, que está ligado nos detalhes, acertaria essa questão, ok? Vamos seguir para a nossa terceira questão, que também foi do ano de 2018. Prova da Polícia Federal. Olha só, para a papiloscopista da Polícia Federal. Vamos lá, ó. As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para a sua criação. Então, é um inciso que fala das associações. A Constituição da República, no artigo 5º, ela tratou das associações. Vamos lá para o inciso de onde foi tirada essa questão. Vem comigo aqui, ó. É o inciso 18 da Constituição da República. Veja o que ele fala. Então, gabarito aqui está certo. A questão está afirmativa, está correta. Realmente, as associações não precisam de autorização do Estado para serem criadas. E o Estado, inclusive, é vedado ao Estado, inclusive, interferir nessas associações. O que se exige, obviamente, é que elas se documentem, ok? Que elas deem ali entrada no seu registro, que elas formalizem, que elas cumpram as formalidades legais para o seu funcionamento. Agora, autorização do Estado não se faz necessário. Imagine a seguinte situação. Imagine que um grupo de pessoas decidam, almejem criar uma associação para defender determinado grupo de pessoas ou defender animais, etc. Imagine que o chefe do poder executivo, por exemplo, não goste desse grupo, desses animais e que ficasse a cargo dele autorizar ou não essa associação. Isso não seria bom, não seria saudável para o país, certo? Então, memorize isso. Associações não precisam de autorização do Estado para reunir-se e, inclusive, para serem criadas. O Estado não pode interferir no seu funcionamento, certo? Vamos para a próxima questão, então. A quarta questão, de 2013, que foi um concurso feito pela Banca Sebrasp para delegado de polícia do Estado da Bahia. Ó, vamos lá. O mandado de injunção é remédio jurídico apto a enfrentar a inconstitucionalidade por omissão, certo? Ó, primeiro, vamos entender o que é a inconstitucionalidade por omissão. O que seria isso? A Constituição, ela traz alguns mandamentos, ela traça algumas diretrizes e, em vários momentos, a Constituição fala assim, é assegurado tal direito nos termos da lei ou nos termos de lei complementar. Quando a Constituição fala isso, é como se ela estivesse mandando o legislativo criar essa lei para regulamentar aquele direito. A Constituição, ela é imperativa, ela manda, certo? E o que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é um daqueles remédios constitucionais, os famosos remédios constitucionais previstos lá no artigo 5º. Nós conhecemos bem esses remédios, que são habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, a própria ação popular e o mandado de injunção. Então, o examinador aqui queria que o candidato soubesse o que é o mandado de injunção. Vem comigo para o slide novamente aqui, que nós trouxemos o inciso que fala do mandado de injunção, ó, vamos lá. Ah, aqui, inciso 71, ok? Às vezes o lugar de romano nos confunde, 71, vamos lá. Conceder-se-á, mandado de injunção, sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de injunção serve exatamente para isso. Quando a Constituição manda que o poder legislativo crie uma lei para regulamentar determinado direito ou liberdade constitucional e o legislativo não cria essa lei. Às vezes, não criando essa lei, incide em inconstitucionalidade por omissão, justamente por não ter criado a lei. Perceberam? Então, a afirmativa, ó, que diz que o mandado de injunção é o remédio apto para enfrentar essa inconstitucionalidade por omissão, está certo. A afirmativa está correta. Tudo bem, pessoal? É muito importante estudar os remédios constitucionais que eles também despencam nas provas de concurso público, certo? Habeas corpus, mandado de segurança. Habeas data, mandado de injunção, ação popular. Ok? Vamos seguir para a nossa quinta questão, aqui do ano de 2012, da Banca Sebrasp, para agente da Polícia Federal. Olha só, vamos lá. O direito ao silêncio, olha só, novamente abordando o direito ao silêncio, veja como isso é cobrado. Constitucionalmente assegurado ao preso, estende-se a pessoa denunciada ou investigada em qualquer processo criminal, em inquérito policial, em processo administrativo disciplinar e aquela que for convocada a prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, certo? Veja bem. Nessa questão aqui, o examinador exigiu um pouco mais do candidato. Aqui não bastava o candidato conhecer a letra da Constituição. Aqui o candidato deveria ter um conhecimento, um pouco de conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores, STF, STJ, certo? Por quê? Aqui é uma questão de interpretação da norma. Vamos ver primeiro o que que fala aqui o inciso que trata dessa situação, inciso 63. Ele fala assim, ó, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência à família e de advogado. Veja que fala o preso, certo? Agora, quando a Constituição fala o preso, qual é a interpretação, certo? Então, é esse o papel do STF, por exemplo, que é o guardião da Constituição da República, ele interpreta a Constituição. Essa proteção constitucional aqui é ampla. Aqui o examinador queria que o candidato tivesse conhecimento desse fato, conhecimento de que essa proteção constitucional é ampla. Ela se aplica, aplica tanto ao acusado lá no processo penal, se aplica ao investigado lá no inquérito policial, se aplica ao investigado em processo administrativo disciplinar e também se aplica àqueles investigados lá nas CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Então, memorize que o direito ao silêncio, ele é interpretado de forma mais ampla possível. É isso que o examinador queria que o candidato soubesse nessa questão aqui. Tudo bem? Vamos seguir para a sexta questão. Vamos lá, do ano de 2011, da Banca Sebrasp, para Escrivão de Polícia, lá no Espírito Santo. Tendo em vista a disciplina constitucional sobre os direitos à liberdade e à propriedade, julgue o próximo item. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 confere à liberdade de locomoção caráter absoluto, que não comporta restrição de qualquer natureza. Pessoal, essa aqui eu considero uma questão fácil, certo? Primeiro, quando você vê, quando você vir essa expressão sempre, nunca, caráter absoluto, você desconfie, ok? Então, aqui você já desconfiaria, certo? Pô, será que realmente é caráter absoluto? Ok, a liberdade é muito importante, mas será que ela realmente tem caráter absoluto? Aí nós vamos ver lá na Constituição, no artigo 5º, no inciso 15, que ela fala assim, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Veja bem, a Constituição falou assim, olha, é livre a locomoção em todo o território nacional, em tempos de paz. Então, há exceção, certo? É só você lembrar lá do estado de sítio, do estado de defesa. São situações anormais, excepcionais, pelos quais o Estado brasileiro passa, em que os poderes executivos e legislativos podem restringir certas liberdades das pessoas, dentre as quais a liberdade de locomoção. Então, essa liberdade não tem caráter absoluto. O erro está aqui. Gabarito, resposta está errada. Perceberam que não é nenhum bicho de sete cabeças, nenhum monstro. Basta ter conhecimento aí da letra da Constituição e dos principais entendimentos aí dos tribunais superiores, STJ e STF principalmente. Certo? Vamos para a sétima questão. De 2013, da Banca Sebrasp, para escrivão da Polícia do Distrito Federal. Vamos direto aqui para o dispositivo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 25. Ele fala assim, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização anterior, se houver dano. Eu já vou marcar aqui, que está certinho. É exatamente isso. Certo? Ó, vamos fazer uma observação aqui. A nossa Constituição, ela nos garante o direito à propriedade. Mas, ela fala assim, depois que ela fala, é garantido o direito de propriedade, ela fala que a propriedade atenderá a sua função social. Então, o Estado, ao mesmo tempo que garante a nós a propriedade, ele fala assim, mas a propriedade tem que obedecer a uma função social, porque o bem-estar da sociedade como um todo é mais importante que o bem de um único indivíduo, ok? E a Constituição previu também essa regra aqui. Memorize que tem que ser iminente perigo público, quer dizer, um perigo público que está ali na iminência, está acontecendo ou prestes a acontecer. Um exemplo trazido pela doutrina, por exemplo, seria de um policial que está ali, a viatura não está ali à disposição dele naquele momento, ele está de serviço, mas a viatura não está à disposição dele, e ele precisaria perseguir uma pessoa naquele momento ali, porque havia um perigo de aquela pessoa causar um mal ali, soltar uma bomba, ferir, matar pessoas ali. O exemplo do sujeito que estaria entrando no próprio carro, o policial chega e fala assim, me dá a chave do seu carro aqui, entra no carro e sai em perseguição ao bandido no carro do particular. Veja bem, é o Estado utilizando a propriedade particular. Memorize que a indenização só ocorrerá se houver dano. Muita gente esquece disso. Muita gente pensa que haverá indenização automaticamente. Então, um exemplo que nós demos aqui, imagine que o policial batesse o carro, arranhasse o carro, aí o Estado teria que indenizar. Agora, se o policial volta e entrega o carro intacto para o sujeito, não há que se falar em indenização. Vamos para a próxima, do ano de 2013, para Escrivão de Polícia do Distrito Federal, da Banca Sebrasp. Vamos lá. Uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa questão eu achei interessantíssima, porque olha só. Primeiro, ela exige do candidato o conhecimento de dois dispositivos constitucionais, certo? Mas, ela vai além. Ela exige também uma interpretação do candidato, um raciocínio. É uma questão inteligente, certo? Primeiro, ela exige que o candidato saiba das famosas cláusulas pétreas, que são mencionadas lá no artigo 60 da Constituição. E ela exige também que o candidato saiba o que é o tribunal do júri e onde está o tribunal do júri na Constituição da República. Ok? Ó, o tribunal do júri, vem comigo para o slide aqui. Lá na Constituição da República, no artigo 5º, ele é tratado no inciso 38. A letra D fala assim, ó. O inciso 38 é reconhecida a instituição do júri. Qual a organização que lidera a lei? Asegurados. Aí vem a linha D e fala assim. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Só para lembrar, quais são os crimes dolosos contra a vida? Obsídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Ah, professor, e o feminicídio? O feminicídio, ok, é levado a júri também. Ele é uma espécie de homicídio qualificado por matar a mulher em razão do gênero feminino. Então, inicialmente era preciso que o candidato soubesse isso aqui. Agora, o examinador foi além. Ele exigiu que o candidato soubesse também, fosse lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que diz assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, que são, que estão previstos exatamente no artigo 5º da Constituição da República. Então, muito concurseiro já sabe isso, tá? Que o artigo 5º é cláusula pétrea, tudo bem? Então, não poderia haver uma emenda constitucional. Ora, se o júri, a competência do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, está no artigo 5º, então ele também faz parte dessas cláusulas pétreas. E, olha o raciocínio que o examinador queria que o candidato tivesse. Se não pode haver uma emenda constitucional, também não posso criar uma lei complementar modificando a Constituição. Como? Ó, na hierarquia das normas, a Constituição está acima da lei complementar. Como que eu vou criar uma lei complementar modificando a própria Constituição? Não é possível, ok? Então, essa alternativa está certa, porque falou que a lei complementar não pode tirar do júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Tudo bem? Vamos seguir. Questão, nona questão, também para escrivão de polícia do DF em 2013. Ó, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder é assegurado a todos, desde que paga a respectiva taxa. Essa é muito fácil para quem conhece a letra da Constituição. Olha só, artigo 5º, inciso 34, a linha A fala assim, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Viram o que o examinador faz? É isso. Ele troca a expressão independentemente do pagamento de taxas por desde que paga a respectiva taxa, certo? Atentem-se aos detalhes. Essa alternativa, então, está errada. Gabarito, errado. Vamos para a décima questão. No Brasil, a pena é personalíssima, não podendo passar da pessoa do condenado. Razão porque a obrigação de reparar o dano não pode ser estendida aos sucessores do condenado ou contra eles executada. Vamos para o dispositivo legal. Artigo 5º, inciso 45. Ele fala assim, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, ok? Ó, vamos marcar de uma vez aqui, a afirmativa está errada. Realmente, a regra é essa. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O princípio da intranscendência das penas no direito penal. Se eu cometi o crime, eu devo pagar a pena e não alguém pagar por mim. Só que, aquele crime gera consequências, por exemplo, na seara do direito civil. Gera o direito de indenização à vítima ou aos seus representantes, aos seus familiares, por exemplo. Então, a pena, a sanção penal, realmente não passa da pessoa do condenado. Agora, os reflexos do direito civil de indenização, por exemplo, transmitem-se aos herdeiros, porém, até o limite do valor que eles recebem a título de herança, ok? Memorize isso. Isso já foi cobrado inúmeras vezes em várias provas de concurso e continuará sendo. E vamos para a questão número 11. Olha só, foi o concurso realizado em 2013 pelo SEBRASP para o cargo de policial rodoviário federal. Somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Essa é muito fácil. Ó, já vimos, inclusive, já vimos esse CIS-34 agora há pouco. Olha só, ele fala, são a todos assegurados o direito de petição aos poderes públicos, etc. E tal. Perceberam? Se são a todos assegurados, não é somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A questão está errada. Tranquila, né? Para quem memorizou a Constituição. Outra do concurso da PRF de 2013 da Banca SEBRASP. Aos que comprovem insuficiência de recursos é assegurada a gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Vamos lá, no artigo 5º, no inciso 74, que fala assim, ó. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. A questão está certa. Pessoal, são os chamados hipossuficientes, certo? Eles não têm condições, por exemplo, de contratar um advogado para ajuizar uma ação. Então, no Brasil, qual que é a instituição vocacionada a prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? A Defensoria Pública, que está lá na Constituição para isso. Ok? Então, a questão está certa. Lembrando que a assistência jurídica integral e gratuita é só para quem comprova insuficiência de recursos. Não é para todo mundo. Certo? Vamos seguir. Questão 13. Para agente da Polícia Federal, de 2012, da Banca Sebrasp. Ela fala assim, ó. O exercício do direito à liberdade de reunião em locais abertos ao público, previsto na Constituição Federal, condiciona-se a dois requisitos expressos. Primeiro, o encontro não pode frustrar outro anteriormente convocado para o mesmo local. E a autoridade competente tem que ser previamente avisada a respeito de sua realização. Ó, esse aqui, quem tem conhecimento da letra responderia facilmente, não perderia tempo. Ok? É o inciso 16 do artigo 5º, que fala exatamente assim, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais públicos, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que... Aí vem os requisitos, ó. Não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É exatamente isso. A afirmativa está correta. Ok? Então, ó, muito cuidado. Muitas pessoas ainda pensam que para se reunir, né, em público, em locais públicos, precisa de autorização. Não precisa. Então, ó, qualquer desses movimentos que você vê na TV de pessoas indo à rua, em favor da democracia, lutando por igualdade de direitos, essas pessoas vão à rua, não tem autorização do poder público. Elas têm que comunicar previamente ao poder público até para que o poder público se mobilize e faça ali a segurança dessas pessoas para garantir essa liberdade ali de manifestar. Ok? A questão está certinha. Vamos para a próxima. Questão de 2013, cargo de investigador de polícia do Estado da Bahia. O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de prova produzidos por órgão com competência de polícia judiciária, independente da sua transcrição nos autos, é a expressão do direito à ampla defesa previsto na Constituição. Veja bem, já falamos aqui. O SEBRA, a banca SEBRASP, gosta de cobrar também súmulas e jurisprudência dos tribunais superiores, STJ e STF. Nessa questão aqui, o examinador queria que o candidato tivesse conhecimento de uma súmula vinculante. Quando eu falo súmula vinculante, automaticamente você já sabe que é do STF. Não precisa falar súmula vinculante do STF, porque só o STF no Brasil edita súmulas vinculantes. Então, o examinador queria que o candidato soubesse da súmula vinculante 14. Vem comigo aqui, ó. Ela fala assim, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Até aqui tudo bem. que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Veja bem essa expressão aqui, ó. Já documentados em procedimento investigatório. Esse é o grande detalhe que todo mundo que tiver atentado para ele acertou essa questão. Que aqui falou, ó, independentemente da sua transcrição nos autos. Então, isso está errado. Ok, existe o princípio da ampla defesa. O advogado, ele tem que ter acesso aos autos para fazer defesa do seu cliente, do investigado, do acusado. Agora, diligências que estão em andamento ainda, que não foram juntadas aos autos, não dão esse direito. Por quê? Se ele tiver acesso a diligências que ainda estão em andamento e nem foram juntadas aos autos, pode prejudicar a própria investigação. Ok? Vamos seguir? Questão número 15, de 2013, investigador de polícia da Bahia. A quebra do sigilo bancário dos indivíduos pode ser decretada por autoridade policial, desde que autorizada pelo MP, dada a inexistência de proteção constitucional específica sobre o assunto. Questão interpretativa, muito interessante, ó. O artigo 5º, inciso 10, fala assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, existe proteção constitucional, sim. O sigilo bancário da pessoa está incluído nessa proteção constitucional, na proteção à vida privada. O sigilo bancário só pode ser quebrado por decisão judicial, em investigação criminal ou processo penal. Delegado de polícia não tem essa atribuição, não tem essa prerrogativa de sair decretando quebra de sigilo bancário das pessoas, assim. Precisa de decisão judicial. A questão está errada. Vamos seguir? Agora, a questão 16. De 2013, investigador de polícia também, da Bahia. Vamos lá, ó. Para fins de observância do princípio da legalidade penal. O presidente da república está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por medida provisória. Pessoal, isso aqui é bem fácil, tá? Bastava saber, nem precisa saber do artigo que fala das medidas provisórias. Bastava saber do inciso 39 do artigo 5º, que fala assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ok? É a base do direito penal nosso. É um dos principais princípios do nosso direito penal. Não há crime se não houver uma lei anterior dizendo que aquilo é crime. No Brasil não se cria crime por medida provisória. Imagina se o presidente pudesse criar crimes por medida provisória. A bagunça que estaria esse país aqui, gente, sendo preso aí a todo momento por fazer algo que simplesmente o presidente não gostou daquela conduta. Imagina essa situação. Não. Crime só é criado por lei. Memorize isso, tá? Essa é até bem fácil. Gabarito, é errado. Certo? Vamos seguir. 17, para investigador de polícia da Bahia também, de 2013. A previsão constitucional da prática de tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia expressa um dever de proteção identificado pelo constituinte e traduz-se em mandado de criminalização dirigido ao legislador. Questão interessantíssima. Vem comigo aqui para o artigo 5º, inciso 43, que fala assim, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Eu já posso até parar aqui. Certo? Então, ó. A Constituição da República, como já dissemos aqui, ela está mandando. Quando ela fala assim, a lei considerará crime a prática de tortura, é como se ela estiver dizendo assim, poder legislativo, você está obrigado a criar uma lei prevendo a tortura como crime e trazendo a sanção penal correspondente. É um mandado mesmo, é um mandamento. Então, essa alternativa está correta. A Constituição está mandando o legislador criminalizar a tortura. Questão interessante, interpretativa. Ok? Vamos seguir. Décimo oitava questão. Também investigador de polícia da Bahia, de 2013, da Banca Sebrasp. O crime de racismo é inafiançável, imprescritível e insuscetível, de graça ou anistia. Aqui eu volto a falar, cuidado para os detalhes. Em princípio, você bate o olho nessa questão, você fala, está certinho, é isso mesmo. Será que está certo? Vamos lá para o artigo 5º, inciso 42, então, da Constituição, que fala assim, ó. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Opa! Não fala que é insuscetível de graça ou anistia. Então, a alternativa está errada. A Constituição fala de outros crimes que não podem receber graça ou anistia. E o que seria a graça ou anistia? A graça ou anistia, falando de um modo bem simplório aqui, é quando o Estado perdoa aquela conduta, aquele crime praticado pelo indivíduo. É como se o Estado esquecesse aquele crime e perdoasse aquele indivíduo. Anistia é concedida mediante lei, então, o ato do poder legislativo com a sanção do presidente. A graça é concedida pelo próprio presidente por meio de um decreto. A graça pode ser individual ou coletiva. Quando ela é coletiva, é chamada de indulto. Então, aquele indulto de Natal que você ouve falar aí, nada mais é que uma graça do Estado brasileiro por meio do presidente da República. Então, cuidado! Racismo é inafiançável e imprescritível. Não se pode pagar fiança e se livrar solto e o crime não prescreve. Só que a pessoa que comete o racismo pode vir, eventualmente, a receber, a ser beneficiada pela graça ou pela anistia. Cuidado com a pegadinha do examinador. Ok? Penúltima questão. De 2012, para agente de polícia do Alagoas. O uso de algemas durante uma audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. Olha o interessante. Mais uma vez, chama a atenção. De novo, a banca Sebrasp exigindo que o candidato conhecesse uma súmula vinculante. Existe uma súmula vinculante tratando do uso de algemas. Que é a súmula vinculante 11. Vem para o slide aqui. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência. Então, o preso oferecendo resistência. E de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, está certinho a questão. Se durante uma audiência, de maneira concreta, o juiz percebe que há risco para a segurança do acusado ou das pessoas presentes ali, ele pode determinar o uso das algemas nos termos da súmula vinculante 11. A questão está correta. No Brasil, o uso de algemas é excepcional. A polícia não pode sair algemando qualquer pessoa fora dessas situações aqui. Ok? Última questão. A vigésima. Do concurso de delegado de polícia também do Alagoas em 2012, da Banca Sebrás. Vamos lá. Excepcionando a regra constitucional da prescritibilidade. Duas hipóteses em que a pretensão punitiva ou executória do Estado não são atingidas são os crimes de racismo e de tortura. Olha que interessante. Aqui também existe no candidato mais que uma simples memorização do dispositivo constitucional. Existe dele um raciocínio. É uma questão inteligente. Primeiro, vamos ver os incis que tratam disso. O inciso 42... Os incisos 42 e 43. O 42 fala assim. Já vimos, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Aí vem falando o próximo. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou honestia. A prática de tortura. Opa! Olha que interessante. É isso que o examinador faz na prova. Ele quer confundir você. E você precisa memorizar isso. Ó, você vai memorizar assim e nunca mais vai errar isso na sua prova. O racismo é inafiançável e imprescritível. Ok. Mas a pessoa que pratica o racismo pode vir a receber graça ou honestia. Ponto. A tortura... Quem pratica a tortura não pode receber graça ou anistia. Mas a tortura prescreve. Perceberam o que o examinador faz? Ele joga para confundir o candidato. Então, pensa assim, ó. Racismo não prescreve. É imprescritível. Mas tortura prescreve. Ambos são inafiançáveis. Não se pode pagar a fiança e se livrar solto. Quem pratica racismo pode receber a graça ou anistia. Quem pratica a tortura não pode. A questão está afirmando que tanto o racismo quanto a tortura não prescrevem. O enunciado está dizendo que tanto o racismo quanto a tortura são exceções à regra de que os crimes prescrevem. E o que é a prescrição penal? É quando o Estado perde o seu ius puniendi. É quando, pelo decurso do tempo, o Estado perde o seu direito de punir ou de executar a pena. Então, a questão está errada. A afirmativa está errada. Por quê? A tortura prescreve. Tortura não é imprescritível. O racismo, sim, é imprescritível. Perceberam, pessoal, como não é nenhum monstro, nenhum bicho de sete cabeças? Só que você precisa estar antenado. Você precisa ler com bastante afinco os dispositivos constitucionais legais. precisa ter uma boa técnica de memorização apegando-se às palavras-chave e você precisa, na sua mente, já antever o que o examinador pode fazer, como ele pode jogar com as palavras ali para tentar te confundir. Ok? Esperamos, sinceramente, ter ajudado aí na sua preparação para esse concurso da PF ou PRF. Certo? Fique ligado aí no canal do Logos e desejamos a todos vocês ótimos estudos e um grande abraço. e aí no canal do Logos